Obrigado. 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 Em terceiro lugar, Rui Guerra versus o segundo B. Primeiro, segundo e quarto, desta já está feita. Primeiro, segundo, quarto e quinto. Ganhamos! Ganhamos! Aí o merdinho! Merdinho! Ok, ok, por ali devagar, ok, acabou, acabou. Ok, por ali. Vem, Seabra. Seabra, repete, porque ele não pode. Ok, Franco, com o Franco primeiro, o Lorenzo depois pegar. Ok. 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 Boa noite. Boa noite.